O que será que a Rita quer dessa vez? Uma palavra, encrenta. Vamos, gente, eu quero ver os meus pais. Cara, tô achando isso tudo muito esquisito. Ranger Azul, sou sua rainha má! Sou voz e o poder! Deve me obedecer! Traga o poder do dragão! Traga a daga do dragão! Sim, minha senhora. Eu obedeço ao seu comando. Tomara que meus pais não tenham visto isso. Traga a daga do dragão! Está sob minhas ordens! Billy! Alfa, eu detecto algo estranho aqui. Billy, não! Ah, é? Sua imutação barata de som transistorizado! Mas, Billy, eu sou seu amigo! Billy, você está sob a influência de Rita. Por que eu devo ouvir você? Você não passa sua cabeça senha de ar, Zordon! Tenho que realizar uma missão pra minha rainha. Billy, eu ordeno que fale! Ordene o quanto quiser! Não vai adiantar quando eu devolver isso a quem é de direito, Zordon! Como é que um monte de gente desaparece assim e por encanto? Eu até imagino que pode ter sido, mas eu não gosto nem de pensar. O que houve com nossos pais? Vamos ficar calmos. Eu vou falar com o Zordon. Zordon, alguma coisa terrível aconteceu. Você sabe o que foi? Eu já estou ciente da situação. Teletransportem para o centro de comando. Vamos. Onde estão os nossos pais? Eles estão bem! Por que a Rita aprontou? O que faremos? Acalmem-se! Meus sensores me dizem que seus pais estão seguros. Zordon, que papo é esse? Por quanto tempo? Por enquanto, é tudo o que posso dizer nesse momento. Oh, Billy! Zordon, cadê o Billy? Billy foi atingido pelo monstro Dremoli que Rita utilizou para sequestrar seus pais. Só houve a influência de um gás hipnotizante. Desativou Alpha e roubou a adaga do dragão. Ai, meu Deus! Eu acho, eu acho que eu posso ligar o Alpha. Ah, Trini! Graças a Deus! O Billy está legal? O Billy foi atingido pelo gás do perigoso monstro Dremoli. O que permite que Rita controle sua mente. Zordon, como é que é esse monstro Dremoli? Observem no globo visualizador.